Terminei aqui a minha carreira, fiz aqui o meu último ponto alto aqui, vou virar o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo novamente, duas correntinhas, e aí eu vou repetir essa carreira, gente, fazendo três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos novamente, dois e três. Fiz os meus três pontos altos aqui, vou vir aqui no meu ponto em relevo agora pela frente, e vou fazer outro ponto em relevo. Venho no leque, faço novamente três pontos altos, uma correntinha, e mais três pontos altos. Venho no meu ponto em relevo e faço outro ponto em relevo pegando pela frente. Agora, gente, eu vou seguir fazendo esses pontos, essa carreira, até eu completar aqui, ó, cinco o leque, tá? Já fiz dois, agora eu vou fazer mais três, e vou parar nesse ponto aqui, tá bom? E aí, depois eu vou repetir outra carreira igual, tá? Então, são três carreiras iguais aqui, ó, a primeira foi pegando tudo até o final, a segunda e a terceira só vai vir até o quinto leque aqui, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz aqui a minha segunda carreirinha, acendi aqui, gente, a luz, porque tava ficando um pouco escuro, tá bom? Agora, eu fiz o meu último ponto alto aqui, vou virar o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, subindo aqui novamente, e aqui nessa carreira agora, nós vamos repetir os pontos, tá? São três pontos altos, um, dois e três. E agora, vamos fazer duas correntinhas. Nas outras carreiras, foram apenas uma correntinha de separação, nessa última aqui, que vai ser a quarta carreira, que a primeira foi direto, né, até aqui, ó, do outro lado, aí a segunda e a terceira foram apenas até o quinto leque, né? E agora, a quarta vai ser dessa forma, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos novamente. Dois e três. Aí, venho aqui no meu ponto em relevo, faço um ponto em relevo pela frente novamente, como tá aqui. Vou repetir o leque, vou repetir o leque, três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos novamente. E aí, repito novamente aqui o ponto em relevo, pegando pela frente. Vou seguir assim até o finalzinho aqui da carreira, ó. Terminei aqui a carreira do leque de três pontos e duas correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. Faço novamente aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Vem aqui no leque, faço um, dois, três, quatro pontos altos, uma correntinha e mais quatro pontos altos aqui dentro do leque. Dois, três, quatro. Fiz os meus quatro pontos, agora eu vou vir aqui no ponto alto em relevo pela parte de trás, porque nós estamos do avesso, né? E vou fazer um ponto em relevo. Venho no leque, faço quatro pontos. Quatro pontos altos. Três. Quatro. Uma correntinha e mais quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Venho aqui no meu ponto em relevo, pegando por trás e faço um ponto em relevo. E assim eu vou seguir até o final da carreira com quatro pontos agora. Até chegar aqui. Bom, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, com quatro pontos, lequezinho de quatro pontos e uma correntinha de separação. Está ficando desse jeito, ó. Agora, eu vou virar aqui novamente o trabalho. E vou fazer aqui um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Venho no meio do leque, faço quatro pontos novamente. Pá, peraí. Um, dois, peraí, deixa eu puxar mais. Três, quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação e vou repetir os quatro pontos altos de novo. Venho aqui, ó, no meu ponto em relevo que agora está pela parte da frente e faço novamente um ponto alto em relevo. Venho no meu leque, vou repetir quatro pontos altos. Dois, três, quatro, duas correntinhas, que agora são duas, né? Quatro pontos altos novamente. E aí, eu vou fazer dessa forma até o final da carreira. Fazer o meu pontinho em relevo. Olha, está ficando desse jeito. E aí, eu vou fazer até o final da carreira e vou repetir quatro pontos altos, duas correntinhas de separação, quatro pontos altos novamente. Fazer outra carreira igual. Terminei aqui as duas carreiras de quatro pontos altos e duas correntinhas de separação. Agora, eu vou virar o meu trabalho novamente. Vou fazer aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Vou vir dentro do meu leque, vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas de separação e mais cinco pontos altos aqui dentro do meu leque. Dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no meu ponto em relevo e faço outro ponto alto em relevo. E aí, eu vou repetir essa carreira também. Vou fazer essa carreira até o final e vou fazer mais uma igual, tá bom? Então, vão ser duas carreiras de cinco pontos altos e duas correntinhas de separação. Terminei aqui as minhas duas carreiras de cinco pontos altos e duas correntinhas. Finalizando, então, todas as carreiras do nosso top. Agora, nós vamos começar com a parte do acabamento. Então, pessoal, ficou assim, ó, tá? Já fiz o acabamento dessa lateral toda. Agora, eu vou fazer dessa lateral junto com vocês. Eu vou pegar aqui o meu fio. E vou fazer aquela voltinha de sempre, né? Pra ter aquela argolinha inicial. Fiz a minha argolinha inicial aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse furinho aqui, ó. Porque aqui já tem acabamento. Então, eu não vou fazer acabamento nem aqui e nem embaixo. Eu vou vir justamente aqui onde pego o meu ponto alto, ó. Meu primeiro ponto alto aqui. Que, no caso, foi aquelas três primeiras correntinhas que nós fizemos. E vou prender o meu fio aqui, ó. Com uma correntinha. Prendi o meu fio. Agora, eu volto no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Aqui, ó. Eu puxo pra poder o meu nozinho não ficar aparecendo, tá? E já vou arrematando esse fio. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. E vou fazer dois pontos baixos aqui dentro. Peraí, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Que ficou um pouco frouxo. Aí, vou fazer aqui, ó. O meu primeiro ponto baixo. E puxar esse fio, porque o meu nozinho tá aparecendo e eu não quero. Faço o segundo ponto. Dois pontos baixos aqui. Eu não vou fazer ponto baixo, gente. Aqui nesses furinhos, não. Entre uma carreira e outra. Eu sempre gosto de fazer isso. Mas, nesse caso, eu não vou fazer. Porque eu quero que fique mais seguro aqui. Nessa parte que vai pegar no seio. Quando a gente puxar, fica bem mais firme. Senão, vai sobrar ponto. Não tem necessidade de fazer ali, tá bom? Então, eu já vou vir direto aqui no próximo ponto alto da outra carreira, ó. E vou fazer dois pontos baixos aqui também. E vou seguir fazendo até aqui no final. Dessa forma. Dois pontos baixos para cada ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Nas laterais, ó. Aqui onde tem o leque, já dá pra ver melhor. Cada argolinha dessa daqui, cada ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Onde é o furinho do meu ponto alto. Já fiz os meus dois pontos baixos aqui no ponto alto. Mas, aqui onde tem o furinho do ponto alto, eu vou fazer um, tá? Pra que não faça curva aqui, não embole. Tá bom? Fiz aqui o meu primeiro ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó. No leque, cada ponto alto, eu vou pôr um ponto baixo aqui. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto do meu leque. Vou seguir fazendo até eu chegar aqui no meio do meu leque. Um ponto baixo pra cada ponto do leque. Vou olhar atrás, gente, porque tem que pegar nos dois fios, tá? Nas duas perninhas do ponto, ó. Nessas duas perninhas aqui, ó. E aí, quando eu chegar aqui no meio do meu leque, eu vou fazer três pontos baixos. Aqui eu tenho duas correntinhas no meio do leque. Então, eu vou fazer três pontos porque eu não quero que puxe, tá? Eu quero que fique assim, bem armadinho. Igual aqui do outro lado. Aqui eu também fiz três pontos. Tá? E aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos em cada ponto do leque. Até eu chegar aqui no meu ponto alto em relevo. Quando eu chegar aqui perto do meu ponto alto em relevo, ó. Eu não vou fazer o meu último ponto do leque. Tá vendo? Eu vou fazer só o penúltimo. Aqui ainda tem um ponto, ó. Esse furinho aqui é do ponto que tá aqui, ó. Mas eu não vou fazer ele nem o do ponto em relevo e nem o do próximo ponto. Vou vir, vou passar pelo relevo também. Vou pular um ponto do outro leque e vou vir no próximo. E vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma, gente, até eu terminar todos os meus leques, ó. Fiz aqui. Venho no meio, faço três pontos. Venho do outro lado, faço um, dois, três, quatro pontos apenas. O quinto eu não faço, o do ponto em relevo eu não faço. Pulo um do próximo leque e faço no próximo ponto. Eu vou fazer assim, dessa forma, desse jeitinho, até eu chegar aqui, ó. Tá bom? Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Olha, já fiz aqui toda a minha volta. Já terminei aqui os pontos do arremate do meu leque, ó. E cheguei aqui no finalzinho do último leque. Eu fiz o último ponto. Aqui, no caso, nas pontas, nós vamos fazer todos os cinco pontos, tá? Só no meio, que são quatro pontos. Cheguei aqui, então, no meu último ponto do leque. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou fazer cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, vou vir direto aqui, ó. No meu ponto alto, na correntinha de cima, ó. No caso, esse ponto alto, gente, das extremidades, eles vão pegar três pontos baixos, tá? Dois dentro dele e um em cima. Aqui eu vou fazer o meu em cima. Dentro do ponto, no caso, ó, tá? Faço o meu ponto baixo, venho aqui nele, ó, e faço mais dois. Um, dois. Agora, eu vou seguir fazendo, ó, pulo esse furinho, venho no próximo ponto, faço dois pontos baixos. Pulo o furinho, vou no próximo ponto, faço dois pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado, ó. Tá? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazendo essa parte aqui toda. E aí, quando eu chegar aqui nessa partezinha aqui do leque, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Já perto do leque da parte de baixo da borboleta, ó. Já fiz os meus dois pontos baixos nesse ponto aqui. Agora, eu vou pular essa partezinha aqui, vou vir direto no leque. No meu primeiro ponto aqui do leque, vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo pontos baixos no meu leque até eu chegar aqui no meio dele. Onde eu tenho uma correntinha de separação. Venho aqui nessa correntinha e faço dois pontos baixos. Aqui no meio do leque. Faço um ponto baixo para cada ponto do leque, novamente. Aqui eu tenho três. Aí, gente, nessa parte aqui, eu não vou pular ponto nenhum do leque, não. Só o do relevo, tá? Aqui na parte de cima, nós pulamos um do leque, ó. Nós ficamos com três pontos aqui sem ser feito, ó. Um aqui do leque desse lado, o ponto em relevo e o outro ponto do outro lado do outro leque. Aqui não. Aqui nós vamos fazer todos os pontos do leque. Vamos pular apenas o relevo, tá? E aqui onde nós temos aquela correntinha de separação no meio, nós vamos colocar dois pontos baixos, tá bom? Dois pontos baixos no meio do leque. Segue fazendo os pontos baixos no leque, nos pontos do leque. E pula só o relevo, tá bom? Ó, pulo o relevo, venho direto no leque. Faço um ponto baixo. Dois. Três. Venho no meio do meu leque, onde eu tenho uma correntinha, e faço dois pontos baixos. E assim eu vou fazer até aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, que é acabar o ponto do leque, eu vou fazer três pontos aqui, ó. Dois aqui dentro, dois pontos baixos aqui dentro e um agarradinho aqui nessa pontinha aqui, ó, tá? Que é o ponto alto aqui do final. Vou fazer um ponto aqui e dois aqui. Fiz os dois aqui, pulo direto aqui pro próximo, faço dois. Depois venho, pulo pro próximo, faço dois. Até eu chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou prender aqui, ó. Onde eu tenho agarradinho aqui o meu ponto alto, ó. Tá? E aí, arremato o fio e pronto. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu chegar a terminar, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no finalzinho da carreira todinha, ó. Tá? Cheguei aqui no finalzinho da asa da borboleta. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse furinho onde tá preso aqui o ponto alto, ó. Bem aqui. Vou introduzir a minha agulha, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo aqui. Puxo bem pra dar uma apertadinha, faço uma correntinha e aí eu já posso cortar aqui o meu fio. E aí, depois, é só arrematar esses fiozinhos que fica sobrando. Aqui nesse lado sobrou na parte de baixo. Aqui desse lado sobrou na parte de cima. Porque aqui nós começamos a fazer por aqui, ó. Tá? Nesse lado nós terminamos aqui. Do outro lado nós vamos começar por aqui. E é feito da mesma forma que eu mostrei aqui, tá, gente? Vocês só vão repetir do outro lado. Agora, eu vou fazer aqui as minhas alças. Ficou assim, ó, a blusinha. Parece que tá bem pequenininha, mas é porque é um tamanho P, tá, gente? Aqui, ó, é o lado do seio, tá bom? E ele se estica, ó, tá? Então, não tá muito pequeno, não. Eu vou pegar agora o meu fio e vou fazer a minha alcinha. Eu poderia, gente, já ter feito a alça aqui, ó. Quando eu cheguei aqui nesse pontinho aqui no final, eu podia ter feito a alça todinha do tamanho que eu queria. Voltar nela mesmo fazendo pontos baixos, né? Fazer a quantidade de correntinha que eu quisesse. Voltava fazendo pontos baixos e depois continuava aqui. Também fica legal, tá? Só que eu não gosto dessas alças fininhas. Eu gosto de uma alça mais grossinha que eu acho que fica melhor, machuca menos o corpo, tá? Se a pessoa apertar demais, às vezes fica machucando. Então, eu fiz aqui a minha voltinha no meu fio pra iniciar aqui a alça, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou procurar aqui o meu último ponto baixo do meu leque, que é bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um ponto, então, o ponto do leque, o ponto baixo que tá nele é esse aqui. Vou puxar aqui a minha argolinha. E vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, já venho arrematando aqui o meu fio, três. Tá? Três não, vou fazer duas. A terceira eu vou fechar junto aqui. Fiz as minhas duas correntinhas, venho aqui, ó, no outro ponto baixo aqui, que temos três aqui nesse ponto alto. Vou vir no outro aqui de cima dele, ó. E faço um meio ponto alto. E aí, eu fecho junto. Subo novamente, uma, duas correntinhas. Agora, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, nas duas pontinhas, ó, onde eu fechei os pontos juntos, fica essas duas perninhas aqui. Introduzo a agulha aqui, puxo o meu fio, faço um ponto baixo, um meio ponto alto, perdão, e fico com dois na agulha. Puxo os dois juntos. Novamente, subo uma, duas correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui, onde eu fechei os dois pontos juntos, ó, nessas duas alcinhas, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, faço um meio ponto alto, fico com dois na agulha, fecho os dois juntos. Eu vou fazer essa alça, gente, assim, não sei quantos pontos eu vou usar, tá? Mas eu tenho que fazer um cordão bem grande, porque esse cordão aqui, ele vai ser a única alça da peça, tá? Ele vai ter que passar pelas costas da pessoa, tá? E ele vai entrar aqui, ó, nessas cinco correntinhas que eu deixei aqui do outro lado. Esse cordão vai entrar aqui, e o cordão daqui vai entrar aqui do outro lado. E aí, depois, vai ter uma amarração nas costas. Então, nós temos que fazer uma quantidade boa de fio, tá? Eu vou fazer a minha alça aqui, e quando eu voltar, eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Cada ponto desse aqui que nós fechamos juntos, vai ser uma carreira. Então, aqui eu já fiz três, ó, tá? Vou continuar e vou voltar. Então, pessoal, ficou assim a minha blusinha, já fiz todo o acabamento dela, terminei de fazer as alças. Nas alcinhas, eu fiz cem carreirinhas, tá? De pontos, pra ficar um fio bem grande. A frente dela fica desse jeito, ó, bem bonitinha. Ela fica linda no corpo, gente. Pra vender agora no verão, na primavera, tá? Vai vender bastante, porque é uma blusinha, assim, bem fresquinha. Vocês podem tá colocando forro, tá? Na minha, que no caso, eu vou colocar forro. Ou vocês podem colocar também o bojo. Vocês colocam o bojo ao contrário, assim, ó, tá? A parte do biquinho do bojo pra cá. E o... A parte que seria aqui de baixo, vocês colocam de ladinho, assim, ó. Vai ficar bem bonito. Ela ficou assim, ó, na parte de trás. Ela cruza aqui nas costas, ó. E faz o lacinho aqui embaixo. Eu coloquei bastante fio, gente, pra poder ter mais segurança, né? Pra cliente poder tá amarrando... É... Nas costas delas. É melhor sobrar fio do que faltar. Porque sobrando, tem como diminuir. Tá? A gente começou a alça por aqui, aqui é a pontinha onde a gente terminou. É só desmanchar aqui, até que a cliente mesmo consegue desmanchar. E diminuir se ela achar que ficou muito grande, tá? Então, não tem problema nenhum. Façam sempre um cordão bem grande. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa aquele like aí pra tá me ajudando. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Pra tá recebendo notificações de novos vídeos. Ainda vão ter muitos vídeos de crochê aqui. Tá? E pra quem não gosta de crochê, gente, no momento eu tô colocando muito vídeo de crochê. Mas aqui o canal tem várias outras coisas também. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.